Olá, bom dia, o Esporte 10 está no ar, hoje 11 de janeiro de 2015. No programa de hoje você vai conferir a campanha, se dá pra chamar a campanha do comercial na Copa São Paulo de Futebol Juniores, o retorno de Vicente Sobrinho, rumo e junto a Fundesp. Vamos falar também do River do Piauí Esporte Clube na Copa Nordeste. Estão se preparando para fazer bonito dentro desta competição a nível nacional. E aqui em nossos estúdios, os nossos convidados, o jornalista Abdias Bidel, o técnico Aníbal Lemos e o nosso querido J. Araújo. Então não sai daí porque o Esporte 10 está apenas começando. Olá, tudo bem? O Esporte 10 de hoje começa falando da Zona Sul de Teresina. A quadra da Vila Irmã Dulce está abandonada. A quadra poliesportiva deputada federal Francisca Trindade, que fica na Vila Irmã Dulce de Teresina, zona sul da capital piauiense, está vivendo dias de abandono. Mesmo com a falta de estrutura, os desportistas continuam jogando. Faltando banheiro, está faltando cobrir a quadra, fazer a reforma. Quando o chove fica pingando, aí quando amanhece a gente querendo jogar, aí não dá, porque tem lameira dentro da quadra. Está uma situação muito precária, o sol bate direto ali dentro, não tem como a gente jogar. Tem que realmente dar uma boa estrutura. À noite a quadra só funciona devido à ação de um dos moradores, que chegou a gastar quase 2 mil reais. A última vez que nós fizemos essa reforma, tinha apenas, se eu não me engano, 2 ou 3 refletores funcionando. Tivemos que juntar, fazer por onde, procurar patrocínio dos próprios jogadores mesmo, para conseguir a compra de refletores e lâmpadas, para poder tornar viável a prática do futebol aqui nesse ginásio. Quem utiliza a quadra também não sabe dizer se ela pertence ao município ou ao estado. Nós estamos tentando fazer um papel social, gratuito, voluntário, e nós nos deparamos com as situações que realmente abatem a gente, fazem com que a gente, às vezes, até pense em desistir. E, infelizmente, o maior penalizado é exatamente a sociedade, que a gente está tentando tirar essas crianças exatamente do submundo que nós conhecemos já dentro de Teresina. Algumas denúncias chegam que, mesmo funcionando próximo de um DP, a quadra serve, às vezes, até de motel e para consumo de drogas. Com certeza. A gente já nos deparamos, às vezes, com camisinha, com produto tóxico lá dentro. Então, é vergonhoso. Infelizmente, não é um local que é adequado para esse tipo de prática, mas em que, infelizmente, cada dia a gente se depara com essa situação. É, mas é de se lamentar o que está acontecendo na zona sul de Teresina, na Vila Irmã Doce, nessa quadra poliesportiva. O mesmo acontece na região norte da capital piauiense, no Mocambine. São várias quadras que estão em completo abandono. Mais uma boa notícia para o esporte amador e para o esporte profissional. Vicente Sobrinho retornou à presidência da Fundesp. A solenidade de posse do novo presidente da Fundesp foi concorrida e prestigiada. Entre desportistas, admiradores, estiveram presentes também vários secretários. Hoje eu estou à frente da pasta da Secretaria de Esporte de Viçosa do Ceará, mas, a partir de 1º de fevereiro, nós já fundamos a Federação Piauiense de Futebol 7 Society. E hoje nós estamos aqui, além de prestigiar, praticamente apresentar essa nova Federação Piauiense de Futebol 7 Society. Nós temos o esporte como algo muito importante para a integração das comunidades, das cidades, das pessoas. E o esporte, ele serve para fazer um trabalho de prevenção da violência, de prevenção da questão das drogas. Eu acredito que essa parceria que a gente vai fazer, essa integração entre as ações da Fundesp e as ações da CML, o esporte vai ganhar, com certeza. Se a gente juntar os esforços, com certeza o Esporte Teresina vai agradecer o Esporte do Piauiense. Com o retorno de Vicente Sobrinho à presidência da Fundesp, os professores e técnico apostam em um novo momento para o esporte piauiense. A gente está esperançoso, nós que trabalhamos com a base, que o Vicente Sobrinho, assim como da primeira vez que ele passou por aqui, ele possa fazer um trabalho excelente ou até melhor daquela primeira vez. Aposta também para quem trabalha com esportes olímpicos, como é o caso do professor Nilson de Souza, que aposta todas as suas fichas no retorno de Vicente Sobrinho. Ele vem com inovar, vem com ideias novas, mas para colocar em prática. Eu tive a oportunidade de conversar um pouco com ele e estou muito satisfeito com o que ele me falou e quer realmente descobrir atletas com possibilidades olímpicas e fazer um trabalho diferenciado para que esses atletas possam realmente estar chegando nas grandes competições internacionais e representar não só o Brasil, mas o nosso Piauí. Presidente, retorna depois de quatro anos, retorna com muita vontade e com a fome de ajudar o esporte piauiense. Isso, é esse o pensamento, Cid. Poder estar transformando isso aí. Na verdade, o nosso desafio é grande, a gente tem consciência disso, mas temos muita determinação, estou muito animado, animado com a conversa que tive com o governador, animado com o planejamento que foi feito, animado com a equipe, com essa integração, com o apoio das entidades. É claro, aumenta a responsabilidade. É, tem que realmente dar conta do serviço, mas eu estou muito feliz e estou determinado a fazer isso. Vicente Sobrinho destaca também que as parcerias deverão ser fundamentais para obter sucesso na sua gestão. Órgãos governamentais, desde o federal, estadual e municipal, privados, as escolas, universidades, setor esportivo, imprensa, eu tenho essa convicção. Juntos, não é... Quando eu falo de parceria, de integração, por exemplo, setor esportivo, é no sentido de debatermos o esporte, saber as dificuldades, as cobranças, elas são necessárias, pertinentes, inclusive. Desde que seja feita com responsabilidade, que possa contribuir, só ajuda, só ajuda. Então é essa integração que eu penso. Existe esse planejamento que nos norteia, onde é que nós precisamos chegar, inclusive com prazo, determinando metas mesmo, e isso facilita o nosso trabalho. Retorno à Fundesp, a Vicente Sobrinho, que realmente conhece, dá pasta, e eu converso agora com os meus convidados. Óbio Dias, bom dia, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa, no Esporte 10. Vicente Sobrinho retornando à Fundesp, nós vimos agora há pouco a matéria da quadra poliesportiva Francisca Trindade, lá na Vila Irmã Doce, uma das maiores da América Latina, mas que está em estado de abandono. Acenda aquela luz no final do túnel com o retorno de Vicente Sobrinho. Bom dia. Bom dia, Sidney, bom dia, professor Aníbal, bom dia, Jota, bom dia a todos que nos assistem. Acende, sim. Essa é a expectativa que a gente tem do novo presidente da Fundesp, né? Não só esse ginásio, mas também várias outras praças esportivas da cidade também, do estado, precisam de uma reforma. O próprio estádio de Campo Maior, o Deus Deste de Melo, foi reformado, mas foi mais ou menos uma maquiagem que fizeram no estado. E agora foi castigado pela chuva? Foi castigado pela chuva, inclusive eu estive lá no dia que a cobertura da arquibancada foi ao chão. O próprio Albertão, né? É, exatamente. E a gente precisa, o nosso Albertão aqui precisa de uma reforma urgente também, só trocar o sistema hidráulico, elétrico. O ginásio Pato Preto, que é um ginásio famoso da Zona Norte, também precisa ser assistido. Lógico, a Fundesp é um órgão do estado, mas a prefeitura também rege por isso. Então, a gente fica ansioso pelos novos projetos, sim, do secretário agora do Vicente Sobrinho. Aníbal Lemos. Bom dia, Aníbal. Prazer estar com você aqui outra vez no Esporte 10. Você já trabalhou com o Vicente Sobrinho junto à Fundesp. Esse retorno, Aníbal, te dá uma outra animação em relação ao que vinha acontecendo com o esporte amador e olímpico do estado do Piauí? Bom dia, Silvia, meus amigos de bancada. Na verdade, a expectativa é grande, né? O Vicente está tendo uma oportunidade ímpar, né? Vamos dizer assim, de ter participado do primeiro governo do Ayrton Dias. Teve algumas ações positivas, né? Deixou a desejar em algumas outras. Mas acredito que ele agora, ao retornar, é muito mais experiente, passando pelo cargo que ele já ocupou. Acho que ele tem todas as condições de realizar um grande trabalho, né? A gente tem sofrido bastante nessa área do esporte em relação ao governo passado. E com o acesso agora, a ascensão do governador Elton Dias, do senador Elton Dias ao governo, colocando o Vicente na pasta da Fundesp. Eu acredito que o desportista tem, não só eu, como todos, tem expectativa de que ele possa realizar um grande trabalho. Até porque já esteve lá e sabe onde ele errou, onde ele acertou, né? É, manter os acertos e consertar os erros e fazer com que realmente o esporte do Piauí possa tomar novo rumo. Que, infelizmente, quatro anos, eu acho que podemos considerar quatro anos de atraso desses últimos quatro anos que nós tivemos. Tá certo, Jota? É um prazer estar recebendo você. Aqui você já é cadeira cativa do Esporte 10. Um bom dia pra você. Vicente Sobrinho, de volta, você esteve lá na posse do Vicente Sobrinho. O que mais te chamou a atenção e por que você está confiante nesse retorno de Vicente Sobrinho? Bom dia a você, Sidney. Bom dia, Aníbal. Bom dia a todos que nos acompanham. Expectativa o melhor possível por conseguir conglomerar boa parte dos desportistas, de modo geral. E pelo fato também de conhecer uma área que ele já atuou em dois mandatos do governador Wellington Dias. Ele é o único gestor de todos os secretariados que esteve na mesma área nos dois mandatos do Wellington Dias. Então, por conhecer a área, ele pode ter essa vantagem de como saber gerir. Apesar do pouco recurso nesse primeiro momento, vai ter um recurso a menos pra gerenciar a Fundesp. Mas com o passar do tempo, o legado que o Vicente deixou com a Copa Piauiense vai poder ser voltado aos poucos. Os jogos escolares da juventude também agora, também com essa nova nomenclatura com a Seduc também pode ser reincorporada. E como ele falou, a integração entre desportistas, imprensa, o governo de um modo em geral. Eu acredito que o Vicente pode ter um bom mandato na Fundesp já nessa terceira etapa. Tá certo. E olha, a equipe de esportes aqui da TV Entenda 10 deseja toda a sorte ao Vicente Sobrino nesse retorno junto à Fundesp. E eu acho o seguinte, antes de criticar, temos que primeiro ver os acertos, pra depois criticar quem já esteve trabalhando e que realmente deu conta do recado. Vamos falar agora de Copa São Paulo? Aníbal, Abdias e Jotaraújo. Dois jogos, 13 gols tomados e 1 vitória. Como classificar a campanha do comercial que se despede hoje da Copa São Paulo? Você, Abdias. É um retrato do nosso futebol de base. A gente vê os dois resultados de um futebol de base que não existe. Foi 4 a 0 na primeira partida contra o Noroeste e agora 9 a 0, sendo a maior goleada da competição até o momento. E é triste a gente ver a realidade do nosso futebol. É preciso que as autoridades, que o nosso Vicente Sobrino agora assumindo, precisa que ele tenha um olhar com mais carinho por esses times, pelo trabalho nas categorias de base, pra que um dia a gente possa sonhar e ver uma equipe do nosso estado representando bem o nome do nosso estado nessas competições. A gente viu a fragilidade do comercial. Foi uma equipe que se montou, que foi vice-campeã do sub-19, Piauiense sub-19. Campeão. Foi campeão, perdão, o vice-campeão foi o 4 de julho. Foi o campeão mesmo, o comercial. Foi. O campeão arrastão. Exatamente. O vice-campeão foi o 4 de julho que desistiu. Que desistiu. E a gente vê, analisa com tristeza, né? Foram 13 gols sofridos, como você falou. Isso, é. Em dois jogos. É lamentável. Agora, tentar ir pra última partida contra o Luverdense. Hoje, sair primeiro com uma vitória. Hoje. Uma vitória digna. Exatamente. O jogo, se eu não me engano, é às 5 horas da tarde, horário de Brasília. 4 horas aqui pra gente. 4 horas aqui. Tentar, pelo menos, honrar o nome do Piauí, o nome da cidade de Campo Maior, com uma vitória em cima do Luverdense. Aníbal, claro, o Piauí todo sabe que você tem uma história bonita dentro daqui do comercial. E eu acho que no último jogo, nessa goleada para o Fluminense, você sentiu mais do que qualquer um. É verdade, Cid. Me diz muito feliz na sua colocação. Eu acho que tudo que ele falou, realmente, eu posso comungar, né? De que é um retrato do nosso futebol. E não vou aqui ser antiético, falar sobre, por exemplo, o brinquedo. Do que é o técnico, né? E o trabalho que foi realizado, a gente não teve conhecimento. Mas a gente sabe. Por tudo que eu passei lá, a gente sabe como funciona. Então, a estrutura é muito pouca. Aquela história do cara abnegado, né? Pode ser colocado aí na situação do brinquedo. E as demais pessoas que foram responsáveis pelos treinamentos da equipe. Eu acredito que não tiveram as melhores condições até chegar em São Paulo. E, aliado isso a uma série de fatores, os resultados não poderiam ser diferentes do que foram, né? Então, a gente fica triste pela história que a gente ajudou a construir. Mas eu acho que a gente tem que pensar no futuro. A própria Fundesp, a própria federação pode, de alguma maneira, né? Já com a realização ou com a implantação desse centro de excelência de treinamento aqui no Piauí, né? Me parece que está prometido para 2015. Tem que sair esse ano. Tem que sair esse ano. Que a federação possa gerir diferentemente o que vem sendo feito. Para que a gente tenha realmente um trabalho consistente. Um trabalho que a gente possa realmente ver a televisão. Ficar confiante de que vai ter um time lá que possa ser competitivo. E que a gente realmente não passe pelo que nós estamos passando nessa Copa com o comercial. Que pela primeira vez está lá, né? E a gente só lamenta. Jotara, hoje, rapidinho, a tua opinião sobre essa campanha. A campanha que o comercial fez nessa 46ª Copa São Paulo. Uma campanha que decepcionou a todos, né? Não marcar um gol sequer em dois jogos. Tomar 13 não é algo incomum. Algo que desaponta todo mundo pelo fato do comercial ter feito o que feito. Como o ânimo bem frisou. Porque ele fez as triplas com a oração para montar o elenco. Ele montou de acordo com as suas dificuldades, mas tentou fazer o que pôde. Agora, esperar a despedida contra o Luverdense. Para quem sabe, o comercial saia com uma vitória e três pontos na bagagem. Tá certo. E olha, eu te digo. Eu acompanhei todos os treinos do comercial. Eu estava acreditando. Perderia todo o meu dia se eu apostasse no comercial. Mas também seria surpreendido. Porque eu vi que treinaram. Treinaram com muita vontade. Mas, infelizmente, não correspondeu dentro de jogos oficiais contra a equipe do Fluminense. Realmente foi a maior decepção. E também contra a equipe do Noroeste. O Esporte 10 vai para um rápido intervalo no próximo bloco. Vamos falar de Copa do Nordeste. Motoclube tem um novo treinador. E o Piauizão Vibrante intensifica os treinos. Não sai daí. Eu volto já já. E aí E aí